E aí gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu resolvi desapregar a bunda da cadeira gamer e estamos, eu digo isso, com a equipe vamos viajar pra passar quantos dias? Seis dias fora e nós estamos aqui no aeroporto de Carajás então, bora lá Nós estamos aqui na cidade ainda buguezinho tem vários bugs na nossa frente aqui aí nós vamos sair da cidade e pegar as praias nós chegamos na primeira praia, que é a praia de Malacaípe, né? Primeira praia a maré tá alta, então não dá nem pra ver piscina, alta em nada Gente, nós estamos aqui num passeio de jangada, bem calminho tranquilo rasinho, pelo menos é o que parece, né? Dá pra ver o fundo aqui e nós estamos aqui na jangadinha tem mais quatro pessoas com nós bem tranquilo agora nós estamos esperando aqui a pegarem o cavalo cavalo marinho cavalo ou égua? ninguém sabe é, o cavalo ou égua cavalo tão escondido tão escondido pegou ali, ó ah, ele pegou sobrou no laço bicho ia olha que bonitinho uma égua ela ia correndo vindo de longe, né? vindo de longe gritando tchau, tchau e a bichinha vinha entra no curral entra no curral entra no curral isso acabou de entrar no curral, gente ó eu falei que era o que? ia atrás de uma égua é uma égua é uma égua e como é que sabe que é uma égua? porque a fêmea, embaixo tu vê que ela tem uma nadadeira aqui nesse corte junto da cauda ela tem uma nadadeira e o macho ele que reproduz ele que fica grávida é não vou garantir mas eu vou ter que conseguir arriscar o macho posso segurar o vidro só não pode vocês pegarem no cavalo mas no vidro pega aí, amor segura aí que o cavalo acaba derrubando vou correr atrás se tinha mulher tem homem outro massa outro massa que bonitinho, gente tira o dedo aqui um pouquinho aqui é tudo organizadinho da praia do CUP viu praia do CUP olha o povo fazendo dança as ondas aqui é muito agitadas estamos chegando estamos chegando praia de puro alto rapaz que lugar bonito meu deus nossa, mais lindo caraca e depois de tanto andar veio tanta coisa bonita nós paramos para encher o bucho porque passear também de bucho vazio não dá certo e a gente encontrou um restaurante bem legalzinho que foi a indicação do nosso fogueiro digníssimo tá concentradíssimo no celular é bem bacana é bem bacana aqui tem uma música ao vivo deixa eu ver se dá pra pegar pra mim tá a música ao vivo ali e aqui tá a praia a praia que é muito violenta assim as ondas é muito forte tem muita coisa muita onda alta e então aqui tem muito turpista tem poucas pessoas banhando não tem muita gente banhando tinha mais naquele lugar anterior que a gente mostrou que formou as pistas naturais por causa do paredão lá aquele paredão que foi formado lá aqui não tem tanta gente banhando como lá mas mesmo assim é lindo demais o ambiente aqui é maravilhoso super recomendo esse restaurante como é que é o nome desse restaurante? não sei não recomendo peraí é Pirajuba é um dos restaurantes que tem aqui que é muito bacana pelo visto é um dos mais famosos que tem aqui então depois daqui a gente vai tentar ver as piscinas naturais lá de Porto de Galinhas porque nós viemos nesse passeio de bug porque a maré tá muito alta então a gente não consegue ver as piscinas naturais eu espero que mais tarde a gente consiga nós pedimos um dos peixes mais tradicionais aqui que o povo mais pede que é um peixe frito é siob o nome do peixe nunca nem vi se alguém souber tiver dado comida esse peixe pelo amor de Deus deixa aí nos comentários o que você achou porque eu vou ter minha primeira impressão agora vamos provar então vamos provar então sioba nunca comi esse peixe é um peixe vermelho tá frito inteiro não dei ele tem um gosto forte em relação aos outros peixes que já comeu ele tem um aquele gostinho de de peixe mais tem um gostinho de peixe não como é que eu posso dizer é mais forte entendeu aquele gosto aquele cheiro de peixe mas é bom vou comer muito a gente não está dando para ver certo e indefinida as as piscinas naturais mas a gente a gente vai pegar um pouquinho de ração aqui agora eu vou tentar dar para onde? o seu eu estou arrasando é para se segurar deixa eu segurar vou segurar na mão vou segurar na mão eu estou com medo dele coisar a minha mão ele veio para cima de mim com tudo eu fiquei com medo olha o tanto gente olha o tanto de peixe olha nossa que medo então é só ficar com a mão fechada que eles é só areinha aqui no fundo só areinha agora nós estamos no centro comercial aqui de Porto de Galinhas é mais ou menos uns 2 quilômetros de que? daqui até lá na beira da praia do início ao fim aqui onde não tem não pode entrar aqui não pode entrar de carro nem de bicicleta nem de moto nem de nada tem bastante gente vindo principalmente muita gente vindo hoje para o segundo dia nós pegamos um catamarã que está por lá quando chegar mais próximo lá quando a gente voltar eu mostro e uma das paradas que tem mais gente é essa parada aqui dessa igrejinha do século XVIII a gente nem pode entrar só pode tirar foto na frente mas é uma das coisas que mais chama atenção tem mais gente tem muita gente aqui na frente dando foto e a gente está fazendo várias paradas já passamos por duas praias né e a gente vai passar agora na próxima parada vai ser pelas piscinas naturais onde a gente vai passar mais tempo tomara que a maré hoje colabore né esse aqui é o catamarã que nós viemos grande está muita gente nós estamos 180 pessoas já está chegando outra ali o Otávio e agora a gente vai tentar ver as piscinas naturais aqui tem esse paredão é um paredão de coral aqui olha o tamanho nós estamos no meio do mar e aqui mar e aqui mar e aí esse paredão de coral forma aqui também as piscinas naturais nós estamos chegando olha que coisa mais linda as ondas vêm aqui bate no coral formar as piscinas natural e aqui tem muito muito ouro isso falei deixa eu procurar um aqui tô vendo muito só que pra mostrar é um pouco difícil elas estão no buraquinho aqui ó se pisar esse negócio preto aí se pisar já era por isso que a gente recomendada medir chinela mas é muito bonito viu vamos ver se esse áudio vai prestar eu acho que esse áudio não vai prestar ai mas enfim estamos no terceiro dia e nós estamos indo para uma ilha de pancha ai nossa quem tá ali na pele é da filha meu Deus segura é mais ou menos 30 minutos né 30 minutinhos nós estamos gente chegamos na ilha de Santo Aleixo estamos aqui nessa ilha maravilhosa aproveitando bastante daqui a pouco a gente vai fazer uma trilha né a pés não sei como é que é vai durar mais ou menos uma hora e meia eu acho que vai ser bom aí depois a gente volta almoça e aproveita mais por aqui é muito bonito lindo pra tirar foto muito bonito bacana água muito boa quentinha e é isso aí gente passar o dia todo aproveitando aqui na ilhazinha na ilha de Santo Aleixo depois a gente volta lá pra Porto de Garnexas ai tá curtindo aqui essa dificuldade ai é acabou estou de volta aqui no meu capofo gente super recomendo você que quer ir pra Porto de Galinhas eu super recomendo o passeio maravilhoso foi um dos melhores passeios que eu já fiz na minha vida não deu pra colocar tudo em detalhes pra vocês nesse vídeo porque a gente ficou muito tempo dentro d'água e eu sempre com a insegurança de entrar água no meu celular porque o meu celular não é a prova d'água a gente não tem nada a prova d'água celular e minha câmera eu tava com o celular na capa mas teve um momento que entrou água na capa e ai eu fiquei com medo mas assim deu pra mostrar um pouquinho de cada coisa que a gente fez e foi muito 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 legal gente super recomendo e gente observem a tábua da maré quando vocês forem para Pernambuco Recife tá bom a lagoa sabe Maragojiba Porto de Galinhas olhem a tábua da maré porque a gente não olhou direitinho a tábua da maré e justamente na semana que a gente tava lá foi a semana que a maré tava mais alta então a gente não pôde ver muito detalhadas as pistas naturais né mas assim mesmo assim o passeio foi perfeito tá bom mas poderia ter sido mais se nós tivéssemos ido uma semana depois que a maré ia tá excelente tá não esquece de deixar o like nesse vídeo aí tá galerinha se você quiser acompanhar mais coisas aí das viagens que eu vou tá fazendo eu vou fazer viagem esse ano segue lá no instagram o link tá aqui na descrição do vídeo lá eu sempre coloco story e tudo sobre os passeios e tudo mais tudo que eu faço por lá belezinha então vejo vocês no próximo vídeo espero que vocês tenham curtido deixa aí nos comentários se você já foi lá se você não foi o que você mais gostou de ir lá de recife tá lá no porto de galinhas tá bom super beijo e até a próxima tchau tchau tchau